Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda que só fala sobre o que? Só fala de assuntos ligados ao agronegócio. Só que esse monte de assunto não é só enxada, trator, colheitadeira, grão, não, gente. É um mundo cada vez mais complexo, que envolve o trabalho de milhares de profissionais, cada vez de áreas mais distintas ainda, cada vez com profissionais muito diferentes. É um bando de gente jovem, é um bando de mulher, é um bando de gente de áreas que não atuava no negócio, gente de química, gente de administração de empresas, de biologia, de tecnologia e tal, nem vou falar. E todo mundo fazendo o que? Trabalhando para que o agronegócio avance e aumente essa cota que ele tem importantíssima no produto interno brasileiro, que hoje é de 28%, e se Deus quiser vai crescer por quê? Porque ele é um setor muito vencedor, tanto aqui dentro do Brasil, que tem um mercado fantástico, mais de 200 milhões de pessoas, como também no mundo inteiro, o Brasil hoje já serve, segundo alguns cálculos, algo em torno de 800 milhões de pessoas. Levando o quê? Alimento, produtos que levam conforto e saúde para a população. E empresas só existem e ficam trabalhando e atuando e produzindo riqueza anos e anos, se forem bem geridas e se tiverem um trabalho ali muito bem de orientação com gente que domina do assunto. É por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente, para conversar com vocês, o Marco Oliveira. O Marco Oliveira é fundador e sócio de uma empresa que é a O4B, ele vai explicar direitinho o que significa o nome, que é uma empresa especializada o quê? Em consultoria e soluções corporativas para empresas de diversas áreas, tá gente? Não é só para o agronegócio, não. O Marco, bem-vindo aqui ao Papo de Pratilena. Obrigado, Ulisses, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e bater esse papo aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência e do nosso skates. É um prazer, obrigado, viu? Que nada, é um prazer a todos nós. Marco, eu falo uma coisa, a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre uma frase de um material que eu recebi sobre o trabalho de vocês e publiquei no site agrorrevenda.com.br, é assim, é que a governança corporativa não está andando muito bem nas pernas em muitas empresas não, né? Ela não é muito bem compreendida aí por executivos de negócios. É isso mesmo? É isso, assim, a gente tem, bom, a O4B faz 10 anos esse ano, a gente já teve várias experiências, né? Experiências boas e experiências não tão boas. Então, eu acho que tem algumas questões. Primeiro, que toda empresa tem uma governança que está rodando lá, né? Seja qual for. Seja qual for, às vezes nem sabe que tem, mas uma empresa existe e ela tem uma governança. Ela tem um jeitão, como diria meu senhor. Tem um jeito de fazer as coisas, né? Tem um jeito de fazer as coisas, sei lá. Mas as pessoas não param para olhar para esse modelo e verificar se o modelo atende a dinâmica do negócio e aonde esse modelo tem pontos de atenção, pontos de risco. Então, eu acho que primeiro que as pessoas fazem sem parar para pensar o quanto que aquele modelo de governança é efetivo ou não. Então, é não olhar para a governança como um tema relevante. Isso eu cito naquele ativo que você acabou de comentar. Exatamente, é um ativo. E as pessoas, elas nem sabem o que é. Isso é um ponto. A outra, e não estudam, né? Não vão atrás de entender o que é uma governança, como é que poderia ser. O outro ponto é que se confunde muito a governança de uma pequena, de uma média empresa, de uma governança de uma empresa de capital aberto, né? Que tem exigências de lei para o modelo de conselho, de administração. Gente limitada em bolsa, por exemplo, né? Isso. Que tem uma complexidade gigante. Toda governança tem um grau de complexidade. Mas, às vezes, a gente não conhece o assunto, não sabe o quanto que o assunto governança é impactante para os negócios e acha que é complexo. Então, quando eu olho lá para o... Um dos grandes, as referências que a gente tem no Brasil para temas de governança é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem várias matérias. Perfeito. E lá tem um modelo muito robusto, muito focado. Tem modelos menores, mas atuais, né? Mas atuais não é atuais, todos são atuais. Mais adaptáveis para pequenas empresas, tudo mais. O grande modelo é um modelo focado mais em conselhos de administração de empresas de capital aberto. Então, o ponto é, primeiro que as pessoas têm um modelo de governança funcionando, muitas vezes não sabem o quanto que é importante desafiar o modelo e acham muito complexo. E é assim. Então, o que acontece? A gente vê muitos negócios muito bons, negócios interessantes, com ótimo potencial, não dando certo por conta da governança. Então, bons produtos. Você acabou de citar o mercado agro, mercado maravilhoso, impulsionou no Brasil. Talvez seja uma das nossas maiores forças. Então, está no mercado agro por uma... A gente tem uma questão que é natureza, né? A gente tem isso de graça. E, por outro lado, o agro evoluiu demais, com muita tecnologia, com muita profissionalização. Essa combinação da aptidão com a melhoria de tecnologia, processos, traz para a gente um mercado super relevante e tem que ser mais relevante ainda. Mas, quando a gente vai falar para as empresas, as empresas estão muito preocupadas em investir em tecnologia, mas pouco preocupadas em resolver problemas de governança. Então, bons produtos, bons mercados, bons serviços, às vezes não são tão bem explorados por problemas de governança. Então, assim, é esse o ponto. Deixa eu te falar uma coisa, sem querer te cortar, já te cortando, que é assim. Eu, pelo menos, tenho na cabeça que eu e muita gente, quando fala em governança, até pensa em questão de distribuição de trabalho, a importância do produto e tudo mais, mas acha que está muito mais ligado à gestão de pessoas, de clima, de ambiente de trabalho. Queria que você, que é um especialista no assunto, explicasse isso para mim. Também é isso. Então, quando você tem uma governança ruim, você afeta o clima. Imagina que eu tenho, vou dar um exemplo. Então, eu tenho dois sócios que não organizaram a relação deles e estão transformando a gestão da empresa num conflito, por falta de governança, por falta de... De gladiante. O que acontece com a empresa é que ela perde tração, influencia o clima. Então, a governança afeta clima também. Para mim, a governança afeta diretamente o resultado. O resultado da empresa pode ser melhorado exponencialmente, pode ser piorado, por conta de uma boa ou de uma ruim governança. Mas não é governança, não é só fazer um organograma e distribuir tarefa, como você citou. Não é só isso. Então, tem quatro conceitos importantes de uma boa governança de uma empresa. Quais são? Independe se é pequena, média, grande, fábrica. Se é uma metalúrgica ou se é uma revenda. Não interessa. Um deles é transparência. Você imagina que você tem uma empresa que não é transparente, com os parceiros, com os colaboradores, entre os sócios. Você tem que ter transparência. Então, você tem que deixar claro todas as suas práticas. O que você topa fazer, o que você não topa fazer. E você comunicar isso de forma clara para todo mundo. Só uma coisa. A outra coisa é a equidade. Quando a gente fala de equidade, não é que todo mundo tem que ter o mesmo peso. Mas é a equidade mais ligada à justiça. Então, o modelo de governança é justo. Então, ele é transparente e ele é justo. Além de ser transparente e justo, ele olha muito para a questão da responsabilidade corporativa. Então, tudo que eu faço dentro do meu processo de tomada de decisão, eu faço para cuidar da governança, cuidar do resultado da empresa. Então, eu estou falando aqui. Eu tenho que ser transparente. Eu tenho que ter equidade muito ligada às questões de justiça. Eu tenho que ter responsabilidade na gestão e responsabilizar a gestão por acertos e por erros. Então, se eu sou justo, se eu sou transparente, eu consigo responsabilizar as pessoas e eu preciso fazer prestação de contas entre sócio, entre fornecedor, parceiro. Então, eu passo a ser uma empresa que consegue transmitir os seus valores e praticar os seus valores de forma mais equilibrada. e eu sempre coloco. Esses são os quatro. Tem alguns especialistas que colocam. Claro. Para mim, são esses quatro principais. Eu incluo nas nossas discussões aqui mais dois. Um. Tem que ser simples. O máximo possível. O máximo possível. Não é simplório, mas é simples. O governança já é um bicho complexo de qualquer jeito. Mas como é que eu faço para simplificar? Para ficar fácil para as pessoas entenderem? Fácil para execução e que ele consiga resolver problema rápido. E aí vai para o meu sexto ponto, que é o que a gente inclui aqui também, é com o aprendizado. Não tem um modelo de governança igual para todo mundo. Você vai falar, Marco, então tem um modelo de governança que eu pego na Pratire e pratico em plano. Não existe. Não tem uma receita, né? A O4B tem um modelo de governança dela que funciona para nós. Que ele é simples, a gente ajusta no tempo, que eu vou aprendendo. Então, uma coisa muito interessante em empresas que não têm uma governança clara e que não resolvem problema. Vamos dar um exemplo. Os sócios começaram... Engraçado que no agro, a gente tem algumas experiências, tem muita empresa familiar. Tem. Ainda tem. Muita. O Brasil tem muita empresa familiar. Muita. A força do Brasil, na minha opinião, está na empresa familiar de médio e pequeno porte. As grandes estão lá, organizadas, já tem conselho de administração, estão se resolvendo. Mas aqui no meio tem muita oportunidade. Então, como é que eu começo? Vamos lá. Eu vou lá e começo o meu negócio no agro, com o sócio. Eu e você. Vamos montar o negócio. Eu e você. Nós vamos começar a produzir sódio. Compramos a terra, começamos a produzir. E está indo tudo bem. A gente se conhece e tal. Só que a gente não fez uma coisa importante. Como é que nós vamos regular aqui? O que você faz? O que eu faço? Como é que nós vamos distribuir nossos lucros? Como é que nós vamos investir? Se você tiver um filho que vai trabalhar aqui na empresa, é possível? Não é possível. Qual que é o critério que eu vou utilizar para entrar alguém na empresa? Sim, recrutamento, pessoal. É, topamos família? Não topamos família. Que resultados que a gente espera? Porque parece bobagem, mas é igual casamento. Que é o lugar onde menos se discute no planejamento. Então, tem uma governança no casamento. Por isso que não dá certo, né? Bastante. É, no casamento tem uma governança, né? Como é que vai funcionar isso? Qual é o papel de cada um? Ainda mais hoje em dia, né? Então, muitas vezes, a gente começa um negócio, começa um empreendimento familiar, e a gente não se preocupa com os problemas que a gente vai ter e com o sucesso também. Então, assim, ah, nós vamos se dar muito bem. Esse negócio vai crescer de uma velocidade absurda. Tá bom, como é que a gente vai se ajustar? Qual é o papel de cada um, né? Então, eu não sei se eu me estendi na resposta, mas é isso. Eu acho que tem alguns preceitos básicos de governança, primeiro. Segundo, não tem uma resposta igual para todo mundo. Perfeito. Terceiro, é um assunto que tem que trazer simplicidade e aprendizado, mas precisa ser discutido. Perfeito. O que você está me falando me lembra muito do último evento que eu tive aqui em Campinas. Aliás, quem falou foi o Fernando. O Fernando, ele é o CEO do Minerva Foods, que é uma das três maiores empresas indústrias de carnes do Brasil. E aí, no final, ele falou assim, falou assim, não se enganem, porque o mundo vai ser cada vez mais problemático e caótico nos negócios. Vocês vão trombar com mais desafios ainda. Depois que você resolve dez, vão aparecer vinte. Então, prepare-se para isso que é melhor, porque isso não vai deixar de ser assim. Então, eu acho que essa complexidade que você está citando é uma complexidade que é dinâmica, ela não vai acabar. Não vai ter um dia que a empresa já decidiu como é que é a governança, está funcionando muito bem e pronto, acabou, está um mundo maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu queria que você falasse a respeito do O4B, eu queria que você falasse a origem do nome, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a estrutura da empresa e quantos clientes estão atendendo no Brasil. Eu queria que falar do seu negócio. Tá. Tá, legal. Então, O4B, ela nasceu em dezembro de 2012, agora, esse ano a gente completa aí dez anos de vida. A sede é São Paulo, capitão? É São Paulo. A gente fica aqui do lado do shopping Morumbi. Ah, legal. E o escritório fica aqui. Tem o nome, a origem que você estava me falando, né? É, então, a gente sempre pensou numa empresa ligada a negócios, assim. A gente trabalha muito com o ecossistema de negócios. A gente une pontas, né? A gente junta um cliente no outro, um problema com uma solução. A gente sempre entendeu que um ecossistema de negócios, ele vai se retroalimentar. Então, o nome tem a ver com isso. Então, o nome é Open for Business. Perfeito. Que é o O4B. Aperto para negócios. Aperto para negócios. Hoje, nós somos entre sócios. A gente atua no Brasil inteiro, em diversos segmentos, agro, moda, indústria química. A gente acredita que essa nossa entrada em vários segmentos traz para a gente uma inteligência, uma aprendizado muito interessante para as práticas de gestão que a gente já entende como ferramentas de trabalho do O4B. E por falar nesse uniforme de clientes que você está falando, você me desculpe aí, você pode continuar até se não foi isso que eu vou perguntar, porque eu queria saber como é que é o perfil dessas empresas que são clientes. Por área, que você falou que atua em várias áreas, e também por regiões, porque o Marco ia fazer um comentário comigo antes da gente começar a gravação sobre as empresas do sul do país. Hoje, a gente atua em empresas no Brasil inteiro. A gente tem projetos no centro-oeste, no sul, em São Paulo e região, aqui em Sudeste, no Nordeste a gente tem projetos. Já fizemos projetos no Norte também, recentemente. No Brasil não é pequeno, não é, Marco? A gente anda, estamos sempre no aeroporto, a turma. E a gente gosta muito de fazer isso. E quem tira 10, quem tira zero? No Brasil, só vai. Aqui, no ponto de vista de governança, o sul do país é mais organizado, eu diria assim. Mais organizado, mais preocupado. Estatisticamente, inclusive, foi feito um estudo há pouco tempo atrás, eu acho que quem fez o estudo foi a McKinsey, que mostrou, eles fizeram análises de empresas do Brasil que tinham um modelo de gestão estruturado, com uma governança, e que tinham conselhos consultivos, não o Conselho de Administração das ASEA. E o dado é interessante, se você pegar o sul do país, proporcionalmente, ali tem mais modelos de governança de sucesso que o resto do país. Você acha que isso tem a ver com a cultura do imigrante? Tem, tem a ver com a empresa familiar, quem mais se preocupa, tem a ver. Tem a ver... Cooperativismo também é muito forte na nossa... Também é muito forte lá, porque cooperativismo é um desafio para a governança, como é que eu faço para uma empresa que é uma cooperativa, para estabelecer uma... Tem 5 mil cooperados, 10 mil cooperados, todo mundo reclamando. Como é que eu organizo isso para atender uma demanda de forma organizada, que seja transparente, que seja justa? Não é um negócio simples. Então, no sul, isso avançou mais rápido que no resto do Brasil. por isso que a gente tem muito projeto lá. Então, a gente está meio que, respondendo a tua pergunta, andando. Nós somos em 53 pessoas no time. Opa, está grande. Nós somos em 53, por isso que o meu cabelo está... E tem agro, você falou, não é? Tem, tem agro, tem agro, tem agro, sim. Que é o quê? É indústria, é reventa, é distribuição, é cooperativa? Então, a gente tem indústria no mercado e a gente tem distribuição. Hoje a gente tem só indústria, mas a gente já teve distribuição também. E é interessante porque é um mercado que está mudando muito rápido, né? Você imagina que o mercado agro está... Uma revolução atrás da outra, viu, Marco? Uma atrás da outra, né? E por falar em governança, tem de tudo. Você tem empresa familiar, empresa regional, que atende regionalmente, e você tem fundos nacionais e internacionais com rede, com 200 lojas. É. E as cooperativas de crédito. E as cooperativas de produção. E as cooperativas de produção. É uma história à parte. É, é. Então, assim, a gente olha para eles com muito interesse e tem muita oportunidade. E quando você discute governança e se prepara para ela, logo no começo, o mais rápido possível, você aprende mais rápido e vai arrumando a casa, né? Ajustando o processo. A melhoria contínua dos modelos de governança é mais rápido também. Então, eu sempre recomendo, assim, ah, você tem alguma discussão para ter sobre governança? Está com um problema para resolver com o sócio? Os resultados não estão acontecendo como poderiam acontecer? Olha para a tua governança, conversa com alguém. Que é uma outra coisa, eu desculpe que eu me empolgo com esse assunto. Não, é uma delícia. As empresas vão crescendo e, normalmente, os líderes vão se isolando um pouco, né? Você acaba tomando decisão muito sozinho. É até natural acontecer. Você tem que lutar contra, né? Então, os processos de governança, quando você tem um conselho consultivo, por exemplo, um conselho consultivo com diversidade, não precisa ter gente do agro no conselho para me apoiar, mas tem alguém de outro segmento que vai ajudar... É o que vem acontecendo muito, né? É, para oxigenar, para trazer ideias de fora do mercado e tal. Então, as empresas começam a crescer e os líderes começam a se isolar. A governança vem para ajudar isso também. O modelo ajuda isso também. Você sabe que eu estava até, por falar desse evento que eu estava, que foi o último, né? Então, sempre tudo que é recente fica muito marcante, né? E num dos debates estava o Pedro Parente, que é uma pessoa que eu considero brilhante, uma pessoa que já foi, ocupou vários ministérios do governo. Ele, na verdade, é engenheiro eletrônico e administrador de empresas, né? E já passou, além de trabalhar como ministro, trabalhar na área política, foi presidente da Petrobras e participa do conselho de inúmeras empresas, empresas de carnes e tal, não precisa ver. Eu olho para ele, eu vejo ele exatamente como essa figura que você está falando. É a figura de uma pessoa que chega num lugar, ele já estou na área de telecomunicações também, já estou na área de comunicação, né? RBS, no Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma pessoa que chega, olha com a sua experiência, com o seu conhecimento, logicamente, e fala, ó, isso aqui não está assim, isso aqui não estamos errando aqui, vocês não estão errando aqui, que é justamente isso. Bom, gente, assim, eu estou chegando aqui ao final do papo partilheiro, que é assim, eu estou aqui com o meu Zoom aqui, já está me alertando aqui, eu adoro o assunto, o Marco é bom de conversa, eu sou, quer dizer, eu gosto de conversar, se eu sou bom de conversa, é outra coisa. Então, eu vou trazer o Marco aqui muito mais vezes para falar desse assunto, que é uma das três letrinhas lá desse símbolo hoje que domina o mundo. Do SG. Do SG, exatamente. Então, por quê? Porque envolve negócio, envolve um movimento, coisas que não vão parar de se movimentar com maior velocidade ainda, e envolve um trenzinho que é maravilhoso, mas é complicado, que é o ser humano, né? Então, esse papo partilheiro, eu queria terminar com o Marco, fazendo uma pergunta, por tudo que você falou, assim, de hoje, o que eu considero importante para que eu entendi, assim, a gente está sempre remetendo também governança muito a uma coisa interna da empresa, não é, né? A governança é um compromisso com a equipe, com o produto, com o negócio, com o mercado e com a sociedade, né? É isso aí. É isso aí. Então, quando a gente fala de governança, ele ultrapassa a barreira da empresa, né? Ela faz uma relação estendida com seus parceiros, com a sociedade, com o meio ambiente, e aí eu tenho que ter isso, e aí o conceito do SG vem trazendo isso para as empresas, esse desafio, né? Então, olhar para a governança é algo primordial para todas as empresas. Não deixa de encarar esse desafio, não deixa de falar do assunto, quer dizer, não é simples, não é simples, né? Às vezes, o que você lê no livro lá, ah, monta aqui. Mas, no dia a dia, às vezes, as pessoas têm preguiça de discutir problema, né? E a governança vem para resolver problema, né? E ela ultrapassa os muros da empresa. Os resultados são maravilhosos quando são bem implantados. Maravilha. E tem bastante experiência disso, o Marco conhece muito bem disso, e eu vou convidar o Marco para vir muito mais vezes para falar de empresas que são bons exemplos de governança, de exemplos que não são bons, é lógico, sem dar nome que não é isso que interessa, o que interessa é o processo, o que interessa é o que... É como se tenta se manter em dia com uma exigência tão importante que é resultado, é dinheiro no bolso também, mas é também satisfação. Satisfação de quem está dentro da empresa, satisfação do empreendedor, e resultado muito bacana para dividir com a comunidade, com a sociedade onde a empresa está inserida. Tudo bem, Marco? Volta mais vezes aqui no Papo Prateleira? Ah, será um prazer. Assunto bom, papo bom, conta comigo. Ah, se tem um papo bom é com o Marco mesmo, gostei demais de conhecê-lo, por isso vou trazer mais vezes, vai fazer parte dos times que eu puxo o saco bastante no Papo de Prateleira para falar do assunto, que é muito importante, ganha cada vez mais importância e não vai sair da pauta de nenhuma empresa, não do Brasil, de nenhuma empresa que está instalada no planeta e usando o ser humano para produzir riqueza e conforto para o outro ser humano. Vocês acompanham essa conversa deliciosa aí com o Marco Oliveira, o Marco Oliveira que está aberto para negócios, tá bom? Ele é o fundador e sócio da O4B e participou aqui nessa conversa que vai estar nos nossos dois espaços na internet, né? No Papo de Prateleira, que é o site agrorrevenda.com.br, é o nosso site corporativo, o grupomic.com.br, e a conversa do Marco também vai se tornar o podcast Radar Água nas cinco plataformas onde a gente coloca que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Marco, super obrigado e vou te chamar mais vezes para a gente falar de governança. Ótimo, será um prazer. Gente, muito obrigado pelo tempo e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você, Marco, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Até mais, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.